Mudanças no portal de transparência da Secretaria Estadual de Saúde podem criar novas vagas de cirurgias para pacientes na fila de espera. Pois é, os pacientes também vão ter acesso à posição deles na lista de espera e em qual hospital vão fazer as cirurgias. Ana Lúcia tem 65 anos e sofre a 6 com artrose. Por causa do desgaste das cartilagens dos joelhos, precisa de cirurgia para colocar próteses. A espera na lista do SUS já dura 3 anos e meio. Tem uma senhora aqui no prédio que trabalha na área de saúde e ela verificou para mim. Daí ela falou, Ana, a tua cirurgia já foi encaminhada para o hospital, você tem que ir lá para ver. Então foi com todo sacrifício. O médico faleceu e nós estamos aguardando eles dar a ordem para voltar de novo para a fila para encaminhar de novo. Sabe-se lá quando que isso vai acontecer. A Secretaria Estadual de Saúde e a Defensoria Pública de Goiás apresentaram mudanças no portal transparência com relação à regulação, que em teoria pode trazer alguma esperança para criarem novas vagas de cirurgias, já que a quantidade de pessoas à espera de atendimentos pelo SUS pode ser monitorada com mais clareza. Muitas vezes a Defensoria recebeu pacientes que aguardavam ou achavam que aguardavam por um tratamento e esse tratamento não estava nem no sistema. Então hoje o paciente vai ter certeza o que ele está aguardando e poder, dentro do possível, verificar a sua posição e o tempo adequado para o cumprimento desse tratamento. De acordo com a Secretarista Dual de Saúde, com as informações atualizadas no portal, será possível monitorar os casos mais graves e priorizar esses atendimentos, mudando inclusive a ordem da lista de espera. À medida que a gente aumenta a capacidade temporariamente para resolver o caso desses pacientes que já estão aguardando e dessa forma também a gente consegue se organizar para não deixar ter novos acúmulos. Amanda, que é superintendente de regulação, explica como acessar o andamento de consultas, cirurgias e internações para quem aguarda o atendimento na rede pública de saúde. É aberto para todo mundo, todos podem acessar. É um portal da transparência da regulação que vocês conseguem acessar por meio do site da SES, que hoje está goiás.gov.br barra saúde. Já na entrada do site vocês já conseguem visualizar, consultar filas de espera, de consultas, cirurgias e aí clicando lá você já sai nesse portal. Ela reforça que quem não tiver acesso à internet poderá ter esse acompanhamento por telefone. Nós estamos estruturando um canal chamado Omnichannel para toda a Secretaria de Estado da Saúde e hoje também a gente tem os números de telefone da SES, no 3201-3438. Vocês conseguem informações, tanto por WhatsApp quanto por ligação, de como é que está o status para consultar a fila de espera de cirurgias, de consultas de internação. Sobre o caso da Ana Lúcia, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas ainda não tivemos retorno.